Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos, eu quero externar a minha alegria para com Deus por poder proporcionar esse momento para cada um de nós aqui nessa noite eu creio que grande parte dos que estão aqui me conhecem, me chamo Lucas, Lucas Teles pela misericórdia e bondade de Deus, sou pastor, estou pastoreando a igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira e estamos nós aqui nessa noite, parte do Ministério de Madureira aqui juntamente com todos vocês, viemos participar desse momento tão lindo, tão especial que é esse projeto tão abençoado, o projeto Amigos no Futebol Rapidamente aqui, antes de nós louvarmos a Deus, eu quero ser grato, como eu disse, a Deus porque nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite se não fosse a vontade de Deus Como o pastor Rafael falou aqui, o fato não é religião, nós estamos aqui para levar a palavra uma mensagem para a vida, para abençoar você e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Rafael pela oportunidade conseguida por fazer parte aqui também do projeto Amigos no Futebol estar cooperando com vocês aqui nessa noite ao nosso amado irmão Hélio, secretário Deus abençoe a sua vida, meu irmão, sua casa, sua família e cada um de vocês que estão aqui nessa noite alguns eu conheço, outros não mas que todos vocês sejam ricamente abençoados por Deus o meu desejo é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês ricamente, naquilo que vocês precisam da parte do Senhor Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida sabe o que você precisa e nessa noite você vem aqui para ouvir uma palavra para ouvir um louvor, para também participar desse momento de alegria de brincadeira, como o pastor Rafael fala é brincar de futebol, de jogar bola e eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite vai sair daqui muito melhor do que como você entrou pastor, eu já entrei bem demais então vai sair muito melhor ainda porque Deus quer abençoar a sua vida neste lugar eu quero aqui já, vamos estar louvando a Deus aqui com o hino quero convidar aqui a minha esposa eu quero entoar com a minha esposa aqui, Eliane um louvor a Deus e esse louvor, eu creio que todos que estão aqui conhecem esse hino e eu quero dizer para vocês que esse louvor, ele fala que Deus, com a primeira estrofe desse louvor ela faz menção como se fosse alguém falando com Deus e a segunda estrofe desse louvor ela já faz menção, retrasa palavras como se fosse Deus falando conosco e todo mundo conhece esse louvor ele fala Deus dizendo para mim e para você eu cuido de ti e com certeza Deus cuida da sua vida é por isso que você chegou até aqui você está aqui hoje ouvindo essa palavra participando desse momento é porque Deus tem cuidado da sua vida e enquanto nós louvamos a Deus com esse hino você pode fechar os seus olhos você pode ligar o seu pensamento para com Deus fica à vontade mas medite na letra desse louvor